COCOBI Clique e inscreva-se DOIS ZOOMBI DANÇANDO DESTRA TORTA TORTA U TORTA U TORTA USE DANÇANDO ZOOMBI Ei, ei, ei U U U Eu SOU UM ZOOMBI 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 SOU UM ZOOMBI AMARELO VAMO TER AMIGOS EU VEJO SUAS PER Auth ACHEI VOCÊ ACHEI VOCÊ EU VOU TE PEGAR ZOOMBIA DO POP Três zumbis dançando, terça, torta, torta, uu, uu, uu Passa o dançado zumbi Eu sou um zumbi, 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 zumbi Sou um zumbi azul, vamos ser amigos Eu vejo sua mão, achei você, achei você Eu vou te pegar, zumbi verde pavo Quatro zumbis dançando, terça, torta, torta, uu, uu, uu Passa o dançado zumbi Hey zumbi, vamos açar, terça, torta, torta, uu, uu, uu Passa o dançado zumbi Ha, 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 ha Huh? Is that a zombie? I am scared of zombies Hurry, hurry, run away Is there a place to hide? I'm a zombie, green zombie I am lonely, play with me I am looking for a friend Are you here? No, you're not Are you there? No, you're not Where are you hiding, my friend? Hey, hey, I found you Now you are a zombie princess Now I have a zombie friend I'm so happy, hit, hit, hit Come on out and play with me I'm a zombie, pink zombie I am no longer a prey Green zombie, play with me We are happy zombie friends He, 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 he Sou o Dr. T-Rex Crio combinações mágicas Quais brinquedos estranhos devo fazer hoje? anciã... Brócolis, sorvete Se Inside a Bieber Combinar Brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Combinar Lasanha, milkshake Brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Combinar Brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Onde você está indo? Brócolis, milkshake Combinar, brócolis, milkshake Lasanha, sorvete Combinar, lasanha, sorvete Brócolis, milkshake Lasanha, sorvete Combinar, brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Brócolis, sorvete, lasanha, milkshake Brócolis, sorvete, lasanha, milkshake Brócolis, sorvete, lasanha, milkshake Brócolis, sorvete, lasanha, milkshake Sim, isso foi divertido É o tirãozoro Rex Vamos nos divertir um pouco É sorvete O tirãozoro Rex Está vendendo sorvete Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Sabor pimenta vermelha Sabor melaca amarela Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete O tirãozoro Rex 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 Está vendendo sorvete Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Sabor princesa rosa Sabor monstro roxo Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Oh, I'm so scared Don't worry, I'll protect you Something's in the haunted house Haunted house, haunted house Something's in the haunted house A little ghost Little ghost, there you are There you are, there you are Little ghost, there you are I'm so scared Something's in the haunted house Haunted house, haunted house Something's in the haunted house A werewolf A werewolf, there you are There you are, there you are Werewolf, there you are I'm so scared Something's in the haunted house Haunted House, Haunted House Something's in the Haunted House Dracula! Dracula, there you are There you are, there you are Dracula, there you are I'm so scared Monsters are chasing us Chasing us, chasing us Monsters are chasing us Let's run away Hurry, hurry, run away Run away, run away Hurry, hurry, run away Haunted House Don't follow us! What is this place? Welcome to the Monster Hospital Dr. Mommy is waiting for you With old and dirty bandages He might be a little stinky Just hold your breath And you will be fine Ew, that stinks! Welcome to the Monster Hospital A witch nurse is waiting for you With eyes sharp like a needle She might be a little scary Just hold on And you will be fine I'm scared! Welcome to the Monster Hospital Dr. Zombie is waiting for you The, 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 doctor? Ah! If you wake him up With my trace After you Just sit tight And you will be fine Welcome to the Monster Hospital Welcome to the Monster Hospital Welcome In a dark mountain valley On a full moon night Welcome to the Monster Hospital Oh, no! Estou preso! Oh! Eu só falo das cores Eu vou te ajudar A fechadura é vermelha Vamos achar chave da cor É azul? Não, não É verde? Não, não É vermelho? É sim A chave vermelha vai caber E aí está aberto agora A fechadura é amarela Vamos achar chave da cor É roxo? Não, não É preto? Não, não É amarelo? É sim A chave amarela vai caber E aí está aberto agora A fechadura é verde Vamos achar chave da cor É laranja? Não, não É vermelho? Não, não É verde? É sim A chave verde vai caber E aí está aberto agora A fechadura é azul Vamos achar chave da cor É branco? Não, não É amarelo? Não, não É azul? É sim A chave azul vai caber E aí está aberto agora Vamos escapar desse quarto Agora porta de arco-íris Uma porta de arco-íris Vamos achar chave da cor Vermelha, amarelo, verde e azul Combine as cores Faça chave de arco-íris E aí está aberto agora Nós escapamos Obrigada Foda da cor E aí está aberto agora 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 Baixe e jogue Koukoubi Jogos